No hinduísmo, a prosperidade é vista não apenas como algo material, mas como um reflexo da harmonia entre o indivíduo e o universo. Mas como atrair essa prosperidade sem perder de vista a espiritualidade? Hoje, vamos explorar a relação entre riqueza e espiritualidade na visão hindu e como você pode aplicá-la à sua vida. A prosperidade, ou Lakshmi, deusa da riqueza e abundância, não se refere apenas a dinheiro. Lakshmi representa a plenitude em todas as áreas da vida, riqueza material, harmonia nos relacionamentos e equilíbrio espiritual. Para os hindus, atrair prosperidade é uma questão de estar em sintonia com o Dharma, o caminho certo, o propósito de vida. O hinduísmo ensina que a prosperidade verdadeira é conquistada quando buscamos a riqueza com ética, honra e compaixão. Karma, o princípio da ação e reação, é um guia nesse processo. Quando nossas ações são pautadas no bem, na honestidade e na generosidade, o universo responde de forma positiva, trazendo abundância para nossas vidas. No entanto, prosperidade material sem propósito espiritual não traz satisfação duradoura. É necessário equilibrar o Artha, a busca pela riqueza, com o Moksha, a busca pela libertação espiritual. Isso significa que, enquanto nos esforçamos para conquistar os bens materiais, devemos fazê-lo com uma mente desapegada e focada no bem maior. Rituais e práticas devocionais, como a oferenda a Lakshmi ou a meditação com mantras de prosperidade, são formas de conectar o mundo espiritual ao material. Esses rituais não são apenas simbolismos, mas formas de alinhar nossos desejos com a energia universal de abundância. Para o hinduísmo, a riqueza não é vista como um obstáculo à espiritualidade, mas como uma bênção a ser utilizada sabiamente. O segredo é manter o coração puro, a mente focada no Dharma e os atos guiados pela ética. Assim, a prosperidade fluirá naturalmente, trazendo não apenas bens materiais, mas também satisfação espiritual e plenitude.